Abertura Tu tens cara de quem nunca entrou no spa E tu tens cara de quem nunca viajou pela executiva filha Traz o teu passaporte vais ver que o mundo eu te quero Fazer a todo canto do mundo que você sempre sonhou Esquece esse teu miúdo que só te chamo de boa Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer madame 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 Dizem que no jogo do amor vale tudo, tudo Em vez de conduzir vou te dar motorista, motorista As consultas da tua mãe é na Níbia ou Europa É só você me aceita Tua vida eu vou mudar Aceita, aceita, aceita Esses miúdos Só tem boa de poemas Dinheiro que é bom não te dão Dinheiro que é bom nunca dão Esquece esse teu miúdo que só te chamo de boa Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer madame Eu vou te fazer madame Eu vou te fazer matar Eu vou te fazer matar Eu vou te fazer matar Você que me recebeu até o lado Oh, não, não Você que me recebeu até o lado Não Que me recebeu até o lado Eu vou te fazer matar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri